A Petrobras convidou a gente para visitar o SEMPS, que é o centro de pesquisas que eles mantêm lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito surpreso e muito feliz pela quantidade de informações que a gente recebeu lá. Foi um dia inesquecível e mais do que isso, pelas pessoas que estavam dispostas a compartilhar o conhecimento. Então essa, mais do que a jornada pelo conhecimento particular nossa que estivemos presentes lá, a gente faz questão de compartilhar tudo o que a gente aprendeu com vocês. E como a gente aprendeu muita coisa, são muitas informações, a gente preferiu dividir toda essa série da jornada do conhecimento em três vídeos principais. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar tudo o que a gente aprendeu a respeito da gasolina. E vocês são nossos convidados nessa jornada pelo conhecimento. Bom, a gente foi recebido aqui pelo Antônio. Antônio, muito obrigado pela recepção, pela oportunidade que você está dando para todo mundo, em nome da Petrobras, é claro, para todo mundo que vai passar um dia aqui tirando dúvidas no SEMPS. Você poderia dar uma resumida do que você vai apresentar para a gente hoje? Hoje a gente vai passar por todo o processo de fabricação da gasolina, né? Desde a extração do petróleo, até a gasolina pronta para ir para o tanque de ver combustível, né? Eu acho que você vai ter oportunidade, assim como os outros, de tirar em dúvidas, entender um pouco mais de como a gasolina é produzida, e até informações para o seu montagem de motor, etc. Sim, muito obrigado. Agora a gente vai entrar ali, eu vou participar de algumas visitas aí, de algumas palestras, e a gente vai ter oportunidade de compartilhar muitas informações com vocês. Muito obrigado, Antônio. De nada, vamos lá. Como eu falei com vocês, a gente tem 14 refinarias, tá? Com capacidade de orçamento de 2,166 milhões de barris por dia. E aqui a gente tem mini unidades, tá? Daquelas que a gente tem enormes refinarias. Então a gente tem unidades de separação lá no fundo, onde a gente fraciona as correntes de petróleo ou correntes de hidrocarbonia de óleo derivado, tá? Aqui, basicamente, são unidades de hidrotratamento. Aqui é uma sala de controle, de operação. Então a gente tem todo um controle informatizado, com acesso a todos os tags de instrumento que tem na unidade, tá? Que formam o controle todo remoto. Nós vamos ver a parte em si da mistura desses ingredientes, passando por uma etapa de secagem, que é quando você faz, obtém o pó, o catalisador, são microesferas de 70 micras. Passar também na sala de controle. O catalisador é composto de vários ingredientes, né? A zeolta, que é o principal componente, é o componente que dá atividade e aceleratividade aos produtos. E também de matrizes, né? Com funções específicas para também fazer craqueamento primário também das moléculas. O catalisador vai quebrar essas moléculas que têm mais de 30 átomos de carbono em moléculas menores, com dois carbonos e três, que seria o GLP, três e quatro, até quatro. A gasolina, que vai de C6 a C12. O diesel, que vai de C12 a C26. Vocês viram do 12A em que é produzido o catalisador de FCC, certo? Que é esse pozinho branco aqui. Essa unidade aqui é responsável pela avaliação do desempenho do catalisador. Então, essa unidade que está quente, entra com o catalisador novo, a gente pode testar seis catalisadores no mesmo processo. Em contato com a carga, que é derivada do petróleo, vem do petróleo. E o catalisador, a gente consegue fazer as reações químicas que vão gerar produtos mais novos. Nessa unidade, são coletados o COC, que fica sólido depositado no catalisador, é o produto líquido, que é condensado cada um dos seis, das seis amostras de catalisador, é condensado em cada um dos condensadores. E a amostra gasosa, que uma por vez é analisada via cromatógrafo. Então, a gente tem o COC como produto, os líquidos e os gases analisados pelo cromatógrafo. Vamos dar uma olhada nos resultados que a gente avalia? As reações ocorrem naquela unidade e apesar de a gente só tirar três produtos fisicamente separados, que é o COC, os líquidos e os gases, a gente tem uma série de cromatógrafos. Um cromatógrafo, vocês já viram lá, que analisa o gás e outros cromatógrafos que ficam nessa sala analisam os componentes que estão dentro do líquido. E esse líquido que vai estar é a gasolina de FTC, que é uma das correntes que depois pode ser usada para fazer a gasolina. Esse é o painel dos resultados dos componentes. Então, aqui, apesar daqueles três, por análise, a gente tira todo o perfil de componentes dos produtos, a parte gasosa, a parte dos líquidos e o COC. Eu selecionei, por exemplo, o resultado de nafta craqueada, que pode ser usado para compor a gasolina. Então, você tem aqui diferentes amostras de catalisadores, dando diferentes volumes por uma determinada severidade da reação. Aqui, a gente já consegue ranquear qual catalisador vai gerar mais nafta craqueada para a gasolina. A gente não analisa só a quantidade. Tem cromatógrafos que a gente pode fazer inferência de octanagem. Então, da mesma forma que o volume, a gente consegue avaliar qual catalisador nos dá uma propriedade de octanagem melhor que as outras por comparação, inferência via cromatografia. E não necessariamente o catalisador que faz a maior quantidade dá a melhor qualidade. Isso tudo tem que ser avaliado dentro dos objetivos de produção da refinaria que vai usar esse catalisador. Bom, mas isso é a nafta craqueada que vai fazer a principal corrente para o pool de gasolina comum que a gente produz aqui no Brasil. Do FCC, a gente também consegue tirar correntes especiais que saem na parte gasosa, que são componentes de C4, isobutano, butenos, que a gente pode, num processo posterior, via alquilação, gerar outras correntes de maior octanagem, a corrente alquilada, acho que você já deve ter ouvido falar, e que daí sim a gente pode usar essas correntes para compor gasolinas para motores de alto desempenho. Então, a gente vai sair daqui, vocês vão ir para a parte de gasolina, em que essas correntes que eu mencionei, nafta craqueada, alquilado, podem depois ser usadas para fazer a composição de uma gasolina comum, ou uma gasolina de prêmio, de alto desempenho. Boa tarde, meu nome é Douglas, eu sou higiene de processamento, centro de pesquisas na Petrobras, trabalho aqui nessa parte de caracterização de gasolina, análise de propriedades da gasolina já há dois anos, e eu vou falar um pouquinho aqui como que funciona essa dinâmica de trabalho, como que a gente aproveita toda essa infraestrutura instalada aqui, e no que isso acarretou a criação da gasolina pódio, que a gasolina pódio nasceu aqui no centro do nosso trabalho. Vocês podem ver que tem uma série de equipamentos espalhados aqui, no centro do pericólio. O nosso foco aqui no laboratório de gasolina é levantar uma série de informações acerca de propriedades físicas e químicas da gasolina que estão relacionadas com a sua adequação ao uso do pericólio. Agora, me dando um exemplo, quando você enche o seu tanque, a partir do momento que você começa a utilizar a gasolina no tanque, você não quer que haja muitas perdas por evaporação. No dia quente, na capa gorduriana, você perca muita coisa quanto vai conseguir usar a gasolina. Como é que a gente avalia aqui no laboratório se essa gasolina está adequada para esse cenário ou não? A gente tem dois ensaios aqui de avaliar uma pressão de vapor para a gasolina. Então, se ela tiver uma pressão de vapor que está dentro de uma faixa adequada, você não vai ter perdas muito grandes no seu veículo. Então, é que você tem esse exemplo agora, né? É da pressão de vapor, mas a gente também tem toda uma estrutura ali dedicada a um ensaio de estabilidade da gasolina. Nós temos quatro equipamentos aqui basicamente tocados para isso. Quando eu digo estabilidade, digo estabilidade à estocagem. Porque a gasolina, quando ela fica muito tempo estocada, sem uso, os próprios componentes da gasolina, alguns deles já acham que o oxigênio do arco. E essa reação, ela forma um produto sólido, que a gente chama de goma. Essa goma, ela pode aderir tanto na válvula de transmissão, como a necórdia propriamente durante a queima, que você pode ter de forma decosa para a goma, como estão, e é uma coisa aceleritada. Então, para a gente, quanto mais estável a gasolina, menor a tendência dela formar goma. E a gente tem todo um aparato aqui dedicado para isso. Essa análise de degradação da gasolina, ela é um processo muito lento, que ocorre ao longo de semanas e até meses. O que a gente faz aqui no laboratório para tentar reproduzir isso? Aceleramos a reação. Primeiro, aumentamos a temperatura. Esse processo não está mais acontecendo a temperatura ambiente, mas acima de 100 graus. Isso aqui é um banho de aquecimento, né? Você coloca o seu papel na primeira, para não parar com a teia aquecida. E a gente também pressuriza a gasolina, com oxigênio em pouco. Então, basicamente, o que a gente faz? Aqui dentro está a amostra do nosso combustível. Dentro desse recipiente de vidro, é uma gasolina pódio. A gente fecha esse vaso de pressão. Fechamos esse vaso de pressão com essa estrutura aqui e pressurizamos. Colocamos uma pressão, pressurizamos com oxigênio puro, deixamos lá. Aí, o que a gente faz? O seu sistema está aquecido e está pressurizado. Logo, a sua reação vai acontecer de uma forma bem mais rápida. E aí, a gente já sai de meses e semanas para alguns dias. E esse equipamento, ele permite que você monitore essa pressão ao longo desses dias. A hora que ela começar a cair, é um indicativo de que a sua reação começou. E a sua gasolina está começando a degradar. Então, o que é que nós medimos? Qual é o nosso parâmetro? O tempo que o seu combustível leva até começar a iniciar a reação. Esse tempo a gente chama de período de expulsão. Quanto maior o período de expulsão, maior o tempo que a sua gasolina leva para degradar. Consequentemente, ela é mais estável. E eu trouxe o resultado para mostrar para vocês. Esse aqui a gente usou até condições mais aceleradas. Aumentamos ainda a temperatura para acelerar mais a reação. Isso aqui é uma curva de pressão de uma gasolina comum e de uma gasolina pódio. Você, assim, não se atenha muito a esse tempo aqui, né? Porque como a gente está acelerando a reação, as coisas acontecem mais rápido. Mas fazendo uma comparação aqui qualitativa, você vê que a sua gasolina comum, ela começa a degradar depois de determinado tempo. Enquanto a gasolina na pódio, ela se mantém estável. Aqui, a gente não conseguiu chegar nem a um ponto onde a reação na pódio pudesse se iniciar. Então, eu cheguei aqui e depois de 200 minutos eu parei o teste. Porque eu pensei, se a gasolina não vai ter degradado aqui nas nossas produções. Por que a pódio tem essa diferença? O que ela tem que a gasolina comum não tem? A pódio, ela é uma gasolina, chama de gasolina de formulação especial. A gente tem na refinaria lá o... o que a gente chama de esquema para produção de gasolina, o pool de gasolina, uma série de correntes separadas para a produção de gasolina. E a gente também tem o que chama de gasolfinas especiais. A gente separa correntes específicas focadas para promover certa propriedade. A gente quer o quê? Uma gasolina com uma octanagem alta? Uma gasolina com uma estabilidade de observação alta? Então, nós usamos o nosso banco de dados aqui. A gente tem dados de várias correntes, né, de um produzido. A gente também tem dados de composição, que, no caso, análise de composição, de cromatografia, a gente faz a nossa gerenciência em outro. Nós cruzamos esses dados com os dados de composição da nossa vida. Dado de composição é o seguinte, você pega uma gasolina, analisa e ele vai te dizer quais os componentes que estão ali e qual a porcentagem que está na vida. A gasolina tem por volta de 200 a 250 componentes. Então, dependendo de como eles estão distribuídos aí, isso vai impactar nas propriedades da gasolina. Então, aí nós usamos todo esse conhecimento, né, tanto na mágica de composição, quanto nas propriedades gerais, nas propriedades. E também cruzamos todos os dados de desempenho e motor. Nós temos uma barata de composição, e nós trabalhamos em conjunto. Nós, a gente, a gente é junto com o pessoal da química, que a gente está fazendo o sábado, e o pessoal do laboratório de motores. Para poder fazer um ajuste fino ali, rolar uma composição específica para nós, o que nós estamos fazendo hoje. Esse trabalho começou em 2002, o primeiro caso de uma coisa que foi lançada naquela época em 2002. De lá para cá, a gente vem sempre refinando, aprimorando essa composição da roja, para poder adaptá-la. Além dela começar, eu poderia dizer, de uma receita especial, vai a pode, em relação a uma gasolina convencional. Isso. Ela também recebe uma série de aditivos ali. Sim, ela recebe uma série de aditivos, mas com o nosso... aditivos antioxidantes, antioxidantes, mas com o nosso papel aqui, o nosso trabalho é focado na parte composicional, de composição. Qual o melhor ajuste que nós fazemos, qual o melhor arranjo dessas correntes especiais que possam acarretar isso? Maior cutanagem, maior estabilidade. Essa parte vocês vão ver até lá no laboratório de motores, mas menor emissão de poluentes, maior desempenho no carro, que a gente vai ver na TLS. E uma parte legal também do nosso trabalho, que eu acho que vai querer mostrar, é toda a parte de simulação. Porque eu disse que parte aqui do nosso trabalho é tentar ajustar essa fórmula, tanto da gasolina rótica, isso também é aplicável para a gasolina por bom, às vezes dentro do perfil de produção de determinada economia, a gente pode fazer um ajuste só ali para... Para atender. E uma ferramenta que é muito útil no nosso trabalho aqui é o nosso simulador de processo. A gente tem um simulador, é um programinha, no qual você pega dados de composição do gasolina, uma gasolina acionada pela análise de cromatografia, joga esses dados nesse simulador e através de equações, cálculos matemáticos, ele prevê as propriedades da gasolina. Então, você pode prever atividade, você pode prever optanagem sem necessariamente fazer um ensaio. Então, isso é muito útil, porque quando a gente está falando de formulação, é sempre aquele ajuste firme. Não, tem que sair aqui um pouquinho. Coloca um pouco mais disso, um pouco mais de aquilo. Fica muito dispendioso, se você tiver que fazer um ensaio para cada formulação, o ideal é ser que a gente passa primeiro para o simulador, vê quais são as formulações que vão ter um potencial melhor, e aí, essas sim, a gente leva para os ensaios. Olha os ensaios. E você faz aqui também? Sim, ele está aqui. Então, o nosso simulador tem essa cara aqui. Aí, nós entramos, cada corrente dessa é uma corrente específica utilizada na formulação de gasolina, ele faz os cálculos matemáticos dele, né, e gera aqui essas informações, ó, botanagem longa, botanagem ron, pressão de vapor, a curva de destilação da gasolina. Sem querer interromper, mas para quem está assistindo o vídeo, para a gente também é novidade esse termo corrente. Eu entendi mais ou menos quando a gente já conversou a respeito ali da, vamos dizer, da destilação, né, mas basicamente seria o que para uma pessoa leiga entender? Tá. Correntes são, essa terminologia, ela vem da arquivo estrel, da gente na lente, que você tem aqueles equipamentos, o petróleo chega na refinaria, ele passa por uma série de processos, e aí você tem a separação do petróleo em diferentes correntes. Então, uma corrente, ela vai passar por um determinado tratamento, outra corrente vai passar por outro, essa é uma terminologia que nós trazemos aqui para a pesquisa, mas é basicamente o componente utilizado na formulação da gasolina. Entendeu? A gente tem uma corrente, um dináfota xin, que eu te coloco na gasolina, que vai entrar ali na recentinha. Seria aquele que você falou, que a gasolina vai do C6, né? É, vai ser 4 C12, basicamente, mas o que ele está colocando é o seguinte, ele falou que 250 componentes, mas são componentes puros, 250 diferentes, mas uma corrente, o que ele quer dizer, então, por exemplo, nafta de craqueamento catalítico, nafta de FCC, isso é uma corrente para ele, que pode ser considerada como corrente disponível para a formulação. nafta de distilação direta, nafta de reforma catalítica, nafta de alquilação, ele pega essas correntes intermediárias e faz uma combinação delas para atingir a melhor formulação para um determinado uso. Cada corrente dessa tem uma centena de componentes a distribuir. Um componente a ser compostos químicos. Tem a atualização de cada momento daquela corrente. Exatamente. Agora, o que nós, o pessoalmente, utilizamos para a formulação da gasolina de gasolina, tanto como 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 a especial, é uma sensação dessas correntes. A gasolina de gasolina é legal, né? Sim, exatamente. Uma comparação, se você me permite fazer, entre, por exemplo, a grid e a pod. Claro, a gente vai deixar a octanagem de lado, para dar uma tendo um propósito aí. Mas, o conceito aí de gasolina aditivada, você poderia, vai de uma forma popular para a gente, bem significada, e vai consistir no arquivo. Então, é de chuva. A gasolina grid, ela é uma gasolina comum. Sim. Aí você não teve uma formulação especial contada para a obstabilidade, quanto maior a octanagem. Você pega uma gasolina comum, e aí você adiciona um pacote de aditivos. Esses aditivos, eles são utilizados para melhorar a propriedades específicas do resultado. O pacote aditivo é de resistência, de resistência, de qualquer forma, qualquer recido que venha a se formar. ele tende a dispensar e impedir que ele não se alimentasse. E deposite ali nas válvulas de admissão, que é uma região de ponto quente, que favorece esse tipo de... favorece a deposição desse tipo de composto. E aí você tem um outro componente, um outro aditivo, que a gente chama de modificador de atrito, retutor de atrito. Ele vai minimizar o uso do atrito na câmara de combustão. A grosso modo, seria um lubrificante ali, provavelmente, tipo a haste de válvula, alguma coisa assim, ou não? Não chega a ser um... Não chega a ser uma lubrificação da haste da válvula. O foco, o objetivo, é a energia de dispensante mesmo. É a dispensão de resíduos formados ali na água. Para evitar acúmulo de carbono... Para evitar acúmulo de carbono ali na válvula de admissão. E o que a gente ouve... Não, desculpa. E aí é só para concluir o raciocínio. A gasolina pode, desde o início, é pensada uma formulação diferenciada dela. Você está pensando em optar na jornada. Você está pensando em uma gasolina que consiga dar a diferença na achatinha de compressão maior. Tá. É a formulação desde o início. Ela já sai da refinaria com uma receitinha diferenciada da gasolina comum. Enquanto a grid, essa aditivação só vai ocorrer pós a refinaria já na distribuidora. Agora, o grande diferencial dela que é a octanagem e a estabilidade ele já é incrível em circuito da própria composição da gasolina. Já é da natureza. Já é da natureza. Ela é pensada para esse... para esse mundo. Tá. Ok? Tá joia. Certo? E eu queria mostrar mais um equipamento para vocês. Ele é em outra sala. Tá bom? Assim, com a barba. Óbvio, não está... Não, está tudo muito claro. Ah, gente. Então, vamos lá? Vamos lá. Tá. Esse equipamento aqui ele é um destilador. O que que ele faz? Ele... A gente coloca um determinado volume de gasolina nesse balão e coloca uma placa de aquecimento elétrico mesmo e deixa ele aquecendo. Aqui dentro tem um termômetro mesmo de temperatura e aí você... Esse aquecimento ele ocorre a uma taxa constante, né? A carga que a gente coloca aqui é determinada e a gente mede aqui com o tempo quanto que a gasolina demora para aquecer dependendo de diferentes zonas de temperatura. O que acontece, né? A temperatura vai subindo. 60 graus, 70, 80, 100... O quanto de gasolina que ele evaporou? E o que que esse ensaio nos diz? Apesar, assim, dele parecer... o conceito por trás dele ser simples a gente tira bastante informação daqui. Então, é o seguinte... Se a gasolina ela demora muito para começar a ebulição, começar a perder, quando você utilizá-la no seu carro você pode ter problemas a partir daquilo. O seu motor mais frio porque a gasolina pode demorar a vaporizar. indo para outra ponta. Se a gente tem uma gasolina que continua aqui em ebulição a temperaturas bem altas você tem aquele finzinho ali de combustível que está demorando não consegue evaporar não encerrar isso é um indicativo de que você tem compostos pesados muito pesados na sua bateria e isso pode favorecer a formação de depósitos. Isso é uma gasolina que não vai queimar vai bater nos compostos quentes saindo do motor e vai carbonizar. Então, é um ensaio bem bacana é simples e a gente tira bastante informação dele. O que sai disso daqui? Uma série de pontos relacionando a porcentagem de volume evaporado na gasolina com a temperatura. Isso você forma uma curva que a gente chama de curva de destilação. E a gente usa também para orientar diferente a gasolina. Se ela está com a curva mais deslocada fazer essa associação com a equação ao uso. Muito bom. Vai, vai. Douglas, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço. Prazer em te conhecer. O assunto da gasolina é tão fantástico que a gente poderia ter ficado o dia todo conversando a respeito lá. Mais do que ficar perguntando o dia todo o pessoal lá foi muito receptivo e esclareceu todas as nossas dúvidas. A nossa jornada não parou na questão da gasolina ela avançou e no próximo vídeo a gente vai ver muito sobre um assunto que particularmente me fascina muito que são os lubrificantes. Quero agradecer a Petrobras por essa oportunidade maravilhosa e inesquecível e por vocês que estão assistindo os nossos vídeos e a gente fica muito feliz de poder compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Muito obrigado Petrobras muito obrigado a todos todas as pessoas todos os funcionários que receberam a gente nesse dia lá no SEMPS e muito obrigado a vocês que acompanham o nosso canal. Até o próximo. a próxima.